Hoje é 30 de agosto. O título de hoje é Concerto. Leitura bíblica, Salmo 115, do versículo 1 ao 18. Versículo chave. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34, 8. Certa vez fui a uma consulta em um prédio recém-inaugurado e praticamente vazio. No térreo, apenas a cafeteria estava aberta, mas havia música ao vivo. Surpresa, vi um senhor no hall de entrada tocando em um lindo piano de cauda. Depois da minha consulta, passei um tempo ouvindo aquele concerto exclusivo. Fiquei encantada ao perceber que o pianista parecia tocar para uma imensa plateia, mas na verdade, além de alguns consultórios com as secretárias ocupadas, apenas eu e a funcionária da cafeteria estávamos escutando. E foi lindo. Pensei nesse breve período ter ganhado um presente de Deus, um hiato em um dia difícil. Os acordes e as harmonias continuaram soando enquanto eu me distanciava, pensando naquele pianista despreocupado, alheio à falta de ouvintes, tocando lindamente como se fosse o último concerto da sua vida. Isso me fez pensar quanto nos preocupamos com quem nos observa e tentamos não errar, não aparentar fraqueza e não demonstrar nossas imperfeições. Queria ser despreocupada como pianista. Ele não recebeu aplausos e ninguém pediu bis, mas alguém ouviu e se alegrou. Ele fez uma diferença enorme numa tarde ensolarada para alguém preocupada com a vida, que não imaginava que os dias poderiam se tornar ainda mais difíceis. E não seria um lindo concerto que restauraria as forças. Que possamos aproveitar os bons momentos que o Senhor nos proporciona, que possamos também ser bênção em ocasiões oportunas. Deus pode nos usar, mesmo quando achamos que não fazemos diferença, mas sempre haverá alguém observando e se beneficiando da nossa demonstração de amor e cuidado desinteressado. Que Deus nos ensine a não depender da audiência para mostrar nosso empenho, pois ele mesmo se encarregará de colocar pessoas em nosso caminho, para serem abençoadas ao nos entregarmos de corpo e alma, fazendo o que ele espera de nós. Sempre podemos ser bênção, mesmo que nunca saibamos quem foi alcançado. O Senhor sabe e só isso importa. Você ouviu Presente Diário.